Capítulo 48 do mangá Dragon Ball Super! Vamos analisá-lo agora! O nome do capítulo é O Desejo de Moro. E olha, o mangá é mensal, mas muita coisa acontece. Olha só a virada! E ainda mais, a gente vê o Supremo Senhor Kaiô agora no corpo do Majin Buu. Será que perderemos o nosso Majin Buu inocentinho? Ele será mais inteligente? Ou é uma fusão de personalidades? Bom, vamos debater sobre isso e muito mais! Agora! Lembra de seguir o WallBlue no Instagram e no Twitter, que eu tô sempre por lá. Também visita o site que tá aí na descrição e ouve o nosso podcast. Olha só, galera! No dia 25 de maio, agora, nesse próximo sábado, eu estarei no Shopping Rio Mar, aqui em Recife, às 18h, para comemorar o Dia do Orgulho Nerd ao lado de vocês! E também do quadrinista Paulo Moreira e do dublador Wendel Bizerra, a voz do Goku! Então, vamos embora, fãs de Dragon Ball! Momento perfeito pra anunciar esse evento! E é de graça! Pra se inscrever, tá aí o link na descrição. Não perde! Se você é de Recife, não perde não, véi! Que vai ser o Pipoco do Trovão! Mas vamos ao começo do capítulo 48, onde o Majin Buu tá dando um pau no Moro! É absurdo, galera! E eu queria muito saber de vocês, o que é que vocês acham que tá acontecendo para o Majin Buu conseguir se impor perante o Moro? O Moro tem poderes mágicos, então ele consegue bolar umas armadilhas, umas malícias em seus golpes, que ludibriam lutadores, exímios lutadores, como o Goku e o Vegeta, que não tão dando nem pro cheiro. O Majin Buu chega aí e brinca com o cara. Ele brinca ao ponto de perder a cabeça, nessa sequência inicial, e a cabeça volta. O que é que acontece ali com o Majin Buu? Ele é de uma raça anti-magia? Tipo, é um demônio, né? O Babidi até fala isso lá em Dragon Ball Z. Ele é um demônio que vai ser libertado. Então será que tem essa vibe? É bem asta de Black Clover, né? É anti-magia. Ou então, já que o Majin Buu começou a recuperar as memórias do Supremo Senhor Kaiô, ele agora tem um poder mágico também. bastante superior ao do Moro. E é por isso que ele consegue brincar assim. Pô, ele nem se importa tanto. E o poder mágico, em questão de quantidade, se tipo, o do Majin Buu for maior que o do Moro, ele tá tranquilo. Porque não tem magia, não tem artifício que consiga vencê-lo. Sabe? É como se, quantitativamente, você, com certeza, tivesse sempre a vantagem aí. Então, pô, o Moro, ele tá desesperado. E, claro, né? O Goku e o Vegeta, eles observam isso tudo. Pô, o Majin Buu parece estar mais forte do que ele era no arco de Dragon Ball Z, do Majin Buu e tal. E também, se a gente comparar com os acontecimentos recentes, né? Anteriores, de Dragon Ball Super. Torneio do Poder e tal. O Majin Buu nem participou tanto assim, mas ele tava só com o Senhor Satã, de boinho e tal. Então, ele tava mais fraco. E agora, olha só. E até legal isso ter sido explicado pra gente, né? O Toyotaro levantou essa questão e se preocupou em respondê-la pra gente também perceber que, em questão de parâmetros de poder, as coisas estão bem condizentes. Então, o Majin Buu deve ter ficado mais forte. Essa explicação de tipo, deve ter ficado, é, na verdade, o que tá acontecendo. O fato. Porque são pensamentos do Merus dialogando com o Goku, mas isso é o Toyotaro explicando de onde tá vindo a força. E essa força nova do Majin Buu, que apresenta, né? Esse crescimento todo do personagem, vem das memórias recuperadas do Senhor Kaiô. Então, ele tinha um poder latente dentro dele que foi despertado agora. Então, é bem interessante porque nesse começo a gente vê o Majin Buu com aquela personalidade dele, né? A personalidade do Majin Buu gordinho lutando muito, pô. Ele vai girando o Moro e jogando nas pedras e se esticando e o Moro vai ficando revoltado porque ele tava a um passo de conseguir tudo que ele queria, os desejos e tal. E chegou aí o Majin Buu que, na verdade, é o Supremo Senhor Kaiô. E aí, pô, é muito massa você ver como o Toyotaro aplica aquele lado mais infantil na luta do Majin Buu. Ele multiplica suas mãos, você pensa que é na velocidade apenas, e vai dando um monte de socos no Moro. É tipo o Gatling Gun do Majin Buu, né? Pra quem tá mais acostumado com os golpes do Rufi. Só que aí a gente vê quando a galera chama a atenção do Majin Buu que ele olha, as mãozinhas ainda ficam lá batendo no Moro, pô. Então é muito legal, é bem pertinente ao personagem. Então, pô, que massa agora, galera. Vamos ficar ligado porque o Moro tem artifícios mágicos que ele pode usar na gente. Então, todo mundo não baixa a guarda. E o Merus pede pra o Majin Buu usar aquela técnica agora que o Moro tá no chão sem conseguir se movimentar, tá preso pelas mãozinhas do Majin Buu. E aí você fica se perguntando que técnica? O Merus apenas diz aquela técnica. Então, o Majin Buu fala opa, beleza. E já começa a fazer assim com as mãos, só que o céu fica escuro. A noite chegou, a longa noite de Game of Thrones. É o Porunga que foi ativado aí com a reunião das sete esferas do dragão. As sete esferas do dragão, Dina Mekuzei, que concedem os três desejos. Mas, pô, quando o Majin Buu tá nessa posição, eu pensei, Mafuba, mas não tinha um pote ali. Eu acredito que o Toyotaro poderia ter mostrado o pote pra deixar claro que ele tava querendo se referir a essa técnica. Mas não é. Deve ser uma técnica de aprisionamento, de selamento, pertinente ao grande senhor Kaiô. Ao supremo senhor Kaiô. Mas não deu pra ele executar porque o céu ficou escuro e todo mundo foca atenção nisso. E o Goku já se liga, pô, o Porunga. E real, galera, foi o Cranberry, aquele parceirinho do Moro que junta as esferas do dragão, já tá com o Google Tradutor na cabeça do menino lá na Mekuzei pra fazer os pedidos na língua do Porunga. Então, o cara pensou em tudo, pô, e você fica, não, véi, esse cara, no momento do capítulo eu pensei, será que Toyotaro pode subverter tudo e, tipo, o Moro ser eliminado aí e o grande vilão ser uma simples pessoa que fez os desejos certos? Isso seria muito interessante. Talvez alguns desejos pra chegar nesse nível sejam meio impossíveis porque eles enfrentariam a limitação daquele dragão. Então, eu fico imaginando se um cara chega, tipo, Cranberry, eu quero ficar tão forte que nem aquele guerreiro ali do cabelo espetado se referindo ao Goku, não deve saber o nome dele, é o Porunga. Beleza. Lascou. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se o Porunga tem capacidade pra tal. Não sei se isso já passa dos limites dele de desejo. Talvez o Porunga dissesse, posso fazer não, meu véi, foi mal a Evis. Mas aí, o cara, o primeiro desejo dele me recupera, que eu tô só o pó da rabiola. Que desejo simples aí. Mas, claro, numa situação desesperadora, ele queria estar no auge da sua resistência, do seu fôlego pra poder continuar ali na sua missão. E ele detona os Namekuzês com a pistola, ele fala que era da tropa de elite do Frieza. E isso foi importante pra gente não ver um personagem que poderíamos pensar que é fraco conseguindo se impor pra os Namekuzês. que por mais que, tipo, o Cranberry esteja lidando com velhos e crianças, os Namekuzês tem um nível de força, né? Então, o Toyotaro se preocupou em explicar até isso. Então, o primeiro desejo do cara é se recuperar. Opa, já tô novinho em folha aqui. E aí, qual será o segundo desejo? Pô, se o Moro tá lidando com o Majin Buu, Goku e Vegeta já partem pra lá. E, galera, é muito tenso o momento, porque os desejos podem ser completados com as próximas palavras do Cranberry. Aí você fica nessa sensação de urgência. E me lembra muito o arco de Frieza, pô. É por isso que eu tô gostando muito dessa saga do Moro, porque ele me lembra a dinâmica do arco de Frieza quando a gente já tá no planeta de Namek. Então é boom indo pra tal lugar com o radar do dragão pra pegar tal esfera e o Vegeta acha antes que o Frieza. É muito incrível. Então, o Moro é mais inteligente que todo mundo. Já manda, na telepatia, uma transmissão de pensamento para o Cranberry. Aí você fica, ah, não, véi. Ó, segundo desejo é meu e se tu não realizar o meu desejo, tu sabe qual é e se tu não realizar o meu desejo, eu vou atrás de tu onde quer que você esteja, véi. E aí o Cranberry fica com medo, imagina a pressão, véi. O Cranberry, imagina que, beleza, ele é da tropa de elite de Frieza, mas diante desses guerreiros, quem é o Cranberry na fila do pão? Goku, Vegeta, Moro, o Majin Buu com as memórias, o poder do supremo senhor Kaioshin. E aí, véi, tá, pelo medo você entende dele ter atendido os desejos de Moro. ele poderia ter pedido mais alguma outra coisa. Talvez, seria interessante se ele pedisse que nem o O'Long, uma coisa no desespero, eu quero a calcinha de uma mulher, vocês lembram que o primeiro pedido de todo o Dragon Ball é esse do O'Long. Então ele pede água, tipo, me dá uma garrafa d'água e me leva pra um planeta que ninguém me ache. Mas ele ia se ferrar, né, imagina, ele vai pra um planeta inóspito, tem uns monstros lá, que nem a gente viu no filme do Dragon Ball Super Broly. O Broly é mandado pra um planeta com as criaturas muito violentas. Eu acho que o Cronberry ia se ferrar se ele conseguisse concretizar esse pedido aí independente da ordem, mesmo se fosse o terceiro pedido. E aí, mas beleza, ele primeiro obedece ao Moro e o poder do cara volta total, véi, é impressionante como o Moro já se sente. Eu gosto muito dessas caras em Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, de quando um personagem recupera o seu poder. Ele tá lá todo ferradão e se impressiona. Tipo, é uma injeção de vitalidade no corpo, né? Então, pô, o Moro já explode e o Ki sai dali. Todo mundo fica, meu Deus. E, se o Goku e o Vegeta estavam indo, vem o Moro também, ele vai bem rápido e tá! Já bate nos dois que vão pro chão. É impressionante, galera. Porque o Goku e o Vegeta, eles não estavam 100%. A gente sabe disso porque o Goku ainda não tava conseguindo se teletransportar. Mas, ainda assim, o poder do Moro é tamanho que ele vai lá e bate nos dois e chega do lado do Cranberry. Já mata o cara. O Cranberry ia fazer o desejo de ir pra um planeta em que ninguém o achasse, mas eu acho que ia terminar sendo um tiro no pé caso isso fosse concretizado. E o Moro faz um segundo pedido. E aí que tá o nome do capítulo. O nome do capítulo é O Desejo de Moro. A gente vê que os dois primeiros desejos foram do Cranberry. Beleza que o segundo desejo é do Moro. Mas quem fez o pedido foi o Cranberry. Então, o desejo do Moro em que ele tá interagindo com o Porunga é esse terceiro. E é muito suspense porque o cara vai e manda Você acha que pode me garantir esse desejo? E muda a cena pra Patrulha Galática. Véi, o Merus ele já vai-se embora com o Jaco e o Majin Buu na nave e você não sabe o que é que o danado do Moro pediu, pô. Até aparece o Porunga. Beleza, tá concretizado. E o Moro? Hehe. E as esferas se separam. Elas se separam, claro, ainda nesse planeta, o novo Namek. Não é tipo as super esferas do dragão que se espalham diante de todos os universos existentes. Então, é fácil recuperar essas esferas? Relativamente, sim. Mas eu não creio que as esferas Namekianas serão usadas como recurso. Eu tô acreditando muito que esse planeta vai explodir. Pra galera ter que contar com as esferas da Terra e aí vamos ver se há uma limitação pro pedido do Shenlong ou então todo mundo ter que partir para buscar as Super Dragon Balls. Já que estamos em Dragon Ball Super, né? É aí que chegam o Goku e o Vegeta. O Vegeta já vai perguntando pro Moro qual foi o teu desejo? O Moro ainda brinca. Tu sabe qual foi o meu primeiro, né? O poder do cara tá sendo sentido por todo mundo. e o Goku insiste sim e o segundo o que é que tu pediu? Me diz Calma aí meu irmão tu vai descobrir já já e vai embora quando vê a nave do Merus. Por que é que o Moro foi embora? Ele não tá tão poderoso? Por que é que deu? Por que é que ele tá se escondendo? E você vê que ele primeiro some da vista do Goku e do Vegeta ele ainda tá ali na área mas ó vai embora. Por que é que ele não quis lutar? ainda mais ele sabendo que o grande Kaioshin tava vindo ali então é bem misterioso, né? Esse pedido do Moro eu tava pensando que ele iria pedir pela morte do Majin Buu tipo elimina faça desaparecer ou teletransporta pra outra dimensão outro universo outro planeta mas não o Majin Buu tá ali todo fofinho e ele até cura o Namek o menininho lá que tinha sido ferido pelo Cranberry porque o menino ainda tava vivo mas o Majin Buu não consegue curar os outros dois que já tinham morrido mesmo então bem triste o nome do menininho é Esca a propósito e o Majin Buu também consegue curar o Goku e o Vegeta é aí que vem um grande tremor no planeta você já fica pô o Moro tá sugando toda a energia agora desse novo Namek e vai ser rápido porque ele tá com todo o poder e é bem engraçadinho que o Majin Buu toma a forma do Supremo Senhor Kaiô olha que bonitinho é a mesma carinha sabe só que em vez daquelas orelhinhas de tubo é a orelhinha de elfo com os brinquinhos Potara e o Moicano branco pô que massa então eu vou manter essa forma a partir de agora vou trocar de lugar com o Majin Buu eu acredito que até se resolver essa problemática com o Moro e aí a gente volta pra o personagem que a gente tanto ama né então beleza dá tempo vamos lá teletransporte do Goku agora eles vão pra onde? porque o Moro consegue omitir o seu poder mágico quando ele recupera todo o seu poder com o segundo pedido pro Porunga que o Cranberry fez ele já tá conseguindo omitir o Goku até observa isso então tá muito claro que ele tá conseguindo omitir o Goku vai se teletransportar pra onde? tomara que realmente dê tempo o Merus tem fé que esse trio obtenha êxito mas a gente ainda não sabe qual foi o pedido do Moro e o próximo capítulo só no dia 20 de junho por volta do dia 20 de junho a gente vai tá trazendo análise aqui também eu tô muito curioso pra esse pedido porque só com o segundo pedido da força do Moro ter voltado era pro cara não ter medo de enfrentar o Goku e o Vegeta ali se ele ainda tá com medo do Supremo Senhor Kaiô não é nenhum pedido que seja pertinente que afete o Senhor Kaiô que tá no corpo do Mergin Bull que ele poderia pedir eu quero que a mágica do Supremo Senhor Kaiô não me afete ou eu quero que ele vá parar em outro planeta mas já que estamos confusos o que é que vocês acham olha aí ó Dragon Ball Super deixando a gente intrigado deixa aí nos comentários o que é que você acha que o Moro pediu pro Porunga como último desejo dá o like se você gostou do vídeo ou dislike se você não curtiu tanto assim se inscreve no canal e clica no sininho pois é fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo All Blue e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de Dragon Ball Super quando o anime chegar um dia um dia quando voltar a gente analisa mas estamos analisando o mangá todo mês então fica com a gente beleza fica com o All Blue faixa aqui até a próxima ae meus queridos nesse vídeo aqui embaixo tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebra entrar para o QG aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo e confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue dá o play aí beleza deixa o like se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada